Lugares mais protegidos da Terra Área 51 A Área 51 é uma instalação da Força Aérea dos Estados Unidos e ela está localizada dentro de Nevada. Nos anos de 1954, o presidente Eisenhower autorizou o desenvolvimento de uma aeronave super secreta. O programa exigia um lugar remoto, onde não era de fácil acesso para civis e espiões. No verão de 1955, OVNIs foram relatados na Área 51. Isso tudo porque a Força Aérea começou os testes da aeronave U-2. Por mais que os oficiais da Força Aérea soubessem que os avistamentos de OVNIs nada mais, nada menos eram do que os testes da U-2, eles não podiam falar nada para ninguém. A Área 51 continuou durante vários anos, servindo como campo de teste para várias outras aeronaves. Hoje em dia, ninguém sabe para o que realmente serve a Área 51. Até o ano de 2013, o governo dos Estados Unidos não tinha reconhecido publicamente a Área 51. Ele só foi reconhecer após esse ano. Se a qualquer dia desses você for a passeio em Los Angeles, fique de olho nessas aeronaves pequenas, sem identificações e reservadas em um canto cercado. Pois é lá neste local onde os novos funcionários da Área 51 fazem o seu treinamento.